Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza e vai embora a alegria Os foliões vão regressando E o nosso preco diz adeus a folia A noite morre o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual Que só termina com um novo carnaval Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza e vai embora a alegria Os foliões vão regressando E o nosso preco diz adeus a folia Na madrugada do terceiro dia Chega a tristeza e vai embora a alegria Os foliões vão regressando E o nosso preco diz adeus a folia A noite morre o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual Que só termina com um novo carnaval Na madrugada do terceiro dia Na madrugada do terceiro dia O nosso preco diz adeus a folia A noite morre o sol vem chegando E a tristeza vai aumentando A gente sente uma saudade sem igual Que só termina com um novo carnaval Que só termina com um novo carnaval E a tristeza vai aumentando Legenda Adriana Zanotto